Você se lembra do primeiro Bruxa de Blair? Eu acho aquele filme genial, um exemplo de experimento cinematográfico que funciona e que entregou algo novo. No primeiro Bruxa de Blair a personagem principal desapareceu depois de acontecimentos aterrorizantes e tudo o que sobrou foram as filmagens feitas por ela e por seus dois amigos. Dezessete anos depois, o irmão dela decide voltar para a floresta onde ela desapareceu para ver se finalmente a encontram. O problema dessa continuação é falhar completamente em tentar emular o original, que parecia assustador, que parecia real. Os atores passavam para o público o terror que eles sentiam. Esse novo é apenas um amontoado de tentativas de dar sustos no espectador jogando coisas na tela e produzindo gritos desnecessários. E não faz por merecer o nome Bruxa de Blair. Será que vale a pena perder o seu tempo com o Bruxa de Blair? Não.